Aí pessoal, aqui ao lado da Joyce e de outros tantos amigos, defendendo a democracia, defendendo o Brasil, defendendo os nossos valores, defendendo a liberdade, defendendo a alimentação no prato e a vacina no braço. Governador, não faltando a filha, por favor. Obrigado. Valeu gente, vamos que vamos. Vai fora Bolsonaro e vamos pautar esse impeachment para esse país começar a crescer. Pessoal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha. Valeu. Olha a Joyce rápido aqui, olha aí, olha. E o Dória chegando, bem nesse exato momento. Nossa. Meu amor, eu sabia que vai embora que está chegando? Olha ali, olha a Joyce e Dória. E o Dória. Olha aí pessoal, já aqui na Avenida Paulista, nesse domingo. Lutando pela democracia, defendendo a liberdade. Olha quem está aqui no meu lado. Oi, tudo bem, pessoal? A Joyce, minha amiga querida, e vários outros amigos aqui. E nós vamos seguir aqui para o caminhão, para falar um pouco. Falar e defender a democracia no Brasil, os valores do nosso país. E isso, nós não abrimos mão. Não importa se tem muita ou pouca gente. O que é importante é defender a verdade, a justiça, a democracia e a liberdade. É isso aí. Simbora? Bora.